Teu Fá Cá Capu 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 Que fea o pê e o fã Tô que a usia, pelo toco o ca fã Faca a mú que eu sia, a homo e pã Faca a mú que eu sia, o fã Moe má na co Jos eu sia, no ta, pukê, toe, too Amu si a pê, tava que moe ló fã Ocuna iloiasi, ocumamana Siu pe aque, ima si aca Tapa he siu aca, he toa ela Siu e manu maa, he o tu fere ni te Ai kai meri, he oe piri o te Moe nire, tona, he o cúpe, he Teu fie, toca, caco, e tu, e Tô que a usia, pelo toco o ca fã Faca a mú que eu sia, a homo e pã Faca a mú que eu sia, a homo e pã Caca toe, o fã, moe má na co Jos eu sia, no ta, pukê, toe, too Jos eu sia, no ta, pukê, toe, too Tô o Tô o